Agora aconteceu uma coisa muito interessante, que de repente a turma da Mônica também ganhou uma versão jovem. Isso. Não deu medo das pessoas falarem, não, não, você está destruindo a Mônica na minha cabeça. Lógico, lógico, recebi cartas, telefonema, não faz isso, está destruindo a minha infância, a minha lembrança de infância. Só que, naquela época, nossos livros estavam indo muito bem, só que eu sentia que havia alguma defasagem, alguma queda de venda, às vezes, em alguma área e tudo mais, e nunca tinha havido uma queda, estava sempre subindo, né? Quando eu fui investigar, eram as meninas e meninos que estavam crescendo, deixando de ser crianças e se bandeando para o mangá japonês. Falei, ih, meu Deus, como é que eu vou recuperar esse povo aí? Daí resolvi fazer a turma da Mônica Jovem no estilo levemente mangá japonês, eles com seus 15, 16 anos, com outros temas e tudo mais, e deu certo. Foi um sucesso. Virou a revista mais vendida nossa. Olha só. Agora, surgiu mais um problema da mesma natureza, mais ou menos. Os jovens que embarcaram na turma da Mônica Jovem já evoluíram na idade e são adultos. Alguns deles estão falando, quando é que você vai fazer a revista para nós? Então, vem aí, em alguma época, em algum momento, a turma da Mônica adulta com alguns assuntos acimares, avançadinhos e tudo mais. Daqui a pouco vai ter a turma da Mônica terceira idade. Mônica! O Cebolinha roubou a dentadura da Mônica. Aí, já adulto, o Cascão já é mendigo, mora aqui na praça. Mora no centro, ali, na Barra Funda, aqui. Tadinho do Cascão. Ai, que imagem ruim. Ele não é.